Uma onda de assaltos assusta os moradores no bairro São João. A gravação feita pela câmera de vigilância mostra como os ladrões agiram para roubar o carro da Amana. O crime aconteceu na sexta passada, quando ela saía de casa. Eram três, ele fez o assalto todo sorrindo, com a cara de muito deboche. Aí me enforcou no banco e colocou a arma na minha cabeça enquanto os outros entravam. O que estava no banco do motorista, que foi o que entrou primeiro, ele foi que me ajudou a tirar o cinto, porque eu estava muito nervosa e não estava conseguindo. Ele já pulou para o banco do motorista quando eu saí e já pegou a arma e continuou apontando. Eles saíram no sentido do São Cristóvão e foi quando eu pude entrar, que eu gritei, minha mãe veio e abriu a porta. E o pior é que a Amana e a mãe dela já haviam sido vítimas de um outro roubo naquele mesmo dia, quando estavam no centro da cidade. Nós fomos para a nossa advogada, resolvemos um problema, estacionei. Quando voltei, o carro estava arrombado, roubaram tudo o que tinha dentro. Para elas duas, os casos servem para mostrar como a criminalidade tem crescido em Teresina, mas principalmente onde elas moram, no bairro São João, na zona leste da capital. Aqui, os assaltos costumam acontecer quase que diariamente. Agora eu tenho medo de sair, eu tenho medo, eu estou falando e estou me tremendo, porque eu imagino toda hora, eu fecho o olho e eu lembro do rosto dele, do deboche, do sorriso dele. Juliano é morador e tem um empreendimento no bairro. Ele conta que a casa dele já foi invadida três vezes, e em uma delas, os ladrões aproveitaram o momento da entrega do gás de cozinha. No momento que o entregador do gás estava saindo, eles invadiram armados, eu acabei, no nervoso do momento, acionando e o portão começou a fechar. Eles tentaram atirar na gente, dentro de casa, mas acabaram optando por correr para fora e foi o que salvou a gente. Para tentar diminuir as chances de ser roubado, os moradores criaram um grupo de comunicação por meio de uma rede social. A gente criou um grupo no WhatsApp para poder monitorar, Então, boa parte dos vizinhos tem câmeras e a gente fica, nós mesmos, monitorando e avisando qualquer atitude suspeita quando há um assalto na rua. E foi aí que a gente ficou ainda mais preocupado, porque a gente passou a flagrar diversos assaltos. O responsável pela segurança da área do bairro São João é o 8º Batalhão da Polícia Militar. E o comando daqui afirma que recebeu inúmeras reclamações dos moradores do bairro a respeito do aumento na criminalidade. Por isso, resolveu ampliar as ações de policiamento. Nós, já de posse dessas informações, de reclamações que a gente recebeu da população, nós intensificamos já a partir desse final de semana o policiamento naquela área, né? Além da viatura que cuida da área, que é a viatura 810, nós temos ainda outras viaturas de apoio tático e também nós temos as planejadas, que elas começam a atuar principalmente nos horários que a gente tem detectado, horários e locais, né? E dias da semana, nós temos direcionado essas operações planejadas para aquele bairro. O comandante afirma que existe uma viatura exclusiva para o bairro, que pode ser acionada pelo telefone 98875 5931. A população pode acionar o oficial coordenador, que é esse outro número, 98875 5687, que é o número do coordenador, e ele pode direcionar outra viatura, né? Aquela estando ocupada, 810, pode direcionar outra viatura para atender rapidamente a população que estiver precisando, necessitando. Essas as providências da PM. E qual a resposta da Polícia Civil a essa onda de assaltos no São João? Quem vai nos trazer a informação é o Francisco Lima, que fez a matéria e agora está ao vivo lá na Civil. Olá, Chico Lima, boa tarde. Fala, Chico Lima! Alucin, irmã, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, tem sido uma sensação de insegurança, tem crescido aqui, principalmente, desses moradores da região metropolitana de Trezina. Esses casos, especificamente aqui do bairro São João, os moradores têm dito que não sabem mais o que fazer, estão com a mão na cabeça, porque realmente tem sido algo quase que diário, esses assaltos que têm acontecido lá nessa rua Salomão Saide. Esse empresário que a gente conversou aí, falou que os vizinhos criaram um grupo de WhatsApp, porque eles ficam vigiando, alguns têm câmeras, um avisa a outro, quando vê alguém que realmente está por ali, que pode representar um risco à segurança dos moradores. E eles têm se ajudado mutuamente, mesmo assim, aqui em Teresina. Eles nos passaram o seguinte dado. Em janeiro de 2015, foram registrados 291 roubos de veículos lá na Polícia Civil. Em janeiro, agora, de 2016, foram 239. Então, caiu de 291 para 239, uma redução de 17%. A gente tem repassado esses números que a Secretaria de Segurança tem divulgado, os distritos policiais têm divulgado. A população acaba meio que desconfiando, porque, como eu falei anteriormente, a sensação de insegurança parece estar crescendo. E aqui ao meu lado está a delegada Bruna Verena, que é titular do 5º Distrito Policial, delegada. É uma sensação compreensível, essa da população, de que a quantidade de crimes tem aumentado. Não é isso? Boa tarde. É, boa tarde. Bem, como o senhor mostrou, a gente viu que esses dados de roubo de veículos caíram. Mas o que a gente quer é que não houvesse nenhum roubo, né? Qualquer roubo que venha a acontecer é ruim para a população, e a população, com toda razão, vai vir reclamar e vai vir aqui no distrito. Quais são os principais casos, registros, que têm chegado até o 5º Distrito Policial? Bem, aqui na área do 5º Distrito, geralmente ocorrem roubos, né? Que ele rouba a transeústria, aquela pessoa que está na parada de ônibus, aquela pessoa que está passando, vem o ladrão e acaba roubando. E furto, como o senhor falou, furto sem residência. O que a gente orienta a população? Que venha registrar o boletim de ocorrência, que em casos de perícia, espere a perícia, né? Aguarde a perícia. Eu sei que depois de um furto, a pessoa está traumatizada, quer fechar a casa, mas a gente tem que fazer esse trabalho de ir lá, fazer a perícia, tentar pegar as digitais. Enfim, aguarde a perícia, venha à delegacia, preste o boletim de ocorrência, que a gente vai tentar chegar na autoria desses crimes. Quando a senhora diz que é preciso fazer o boletim de ocorrência, quer dizer que algumas pessoas não costumam fazer, são vítimas, mas não fazem esse registro? É, geralmente as pessoas vêm até à delegacia fazer, mas às vezes, até com o descrédito, né? Que as pessoas acham que aquele problema não vai ser resolvido, acabam deixando de fazer. Mas as pessoas têm que vir à delegacia, fazer esse boletim de ocorrência, até para a gente saber onde esses crimes estão ocorrendo, mapear melhor, até para a gente ter uma ação preventiva quanto a isso. Porque todas essas informações ficam no sistema da Polícia Civil, da Polícia Militar e vai orientar o monitoramento daquela região. E aí eu queria avisar também que a questão do policiamento preventivo é feita pela Polícia Militar. E nós já falamos com o Major Gilson e já pedimos o reforço nessa área aqui de São João, que realmente tem tido alguns problemas com a salse. Então, só para concluir, delegado, quem quiser entrar em contato com o 5º DP, qual o telefone? 3-2-3-2-9-24, né? O 5º DP fica aberto 24 horas por dia. Nós temos aqui o plantão 24 horas, então, em qualquer momento que a população precisar, a gente está aqui disponível para atender a população. A gente agradece a participação da delegada Bruna Verena, que é delegada titular do 5º Distrito Policial, que é responsável por essa jurisdição da região do bairro São João. como deu.